Bossa Nova Lá tem playboy, de cabelo na orelha, lá tem playgirl, de camisa vermelha, tem uma garota que quando dança espalha toda a roupa, quando ela acende o bater na bateria fica muito louca. Bossa Nova lá no norte, é o tal de chacha do rock, o negócio está de morte, mato do cune da pinote. Bossa Nova lá no norte, é o tal de chacha do rock, o negócio está de morte, mato do cune da pinote. Bossa Nova lá no norte, é o tal de chacha do rock, o negócio está de morte, mato do cune da pinote. Lá tem playboy, de cabelo na orelha, lá tem playgirl, de camisa vermelha, tem uma garota que quando dança espalha toda a roupa, quando ela acende o bater na bateria fica muito louca. Bossa Nova lá no norte, é o tal de chacha do rock, o negócio está de morte, mato do cune da pinote. Bossa Nova lá no norte, é o tal de chacha do rock, o negócio está de morte, mato do cune da pinote.